O ladrão foi gravado por pelo menos dois circuitos de segurança de duas farmácias. A idade dele é pouca, 17 anos, mas a violência é suficiente para deixar o rastro de pânico. Na primeira imagem, são quase 8h20 da noite, quando o ladrão aborda a funcionária do caixa. Ele está armado e faz ameaças. Desesperada, a mulher abre as gavetas e mostra onde está o dinheiro. Ele mesmo pega e coloca no bolso da calça. A câmera do lado de fora mostra a entrada do suspeito. Repare que ninguém percebe o que estava prestes a acontecer ali. Em seguida, ele vai embora e parte para outro assalto. Os funcionários dessa outra farmácia seguiam sentados, atrás dos balcões, distraídos. Mexiam no celular, até que fossem surpreendidos pelo mesmo assaltante. A câmera não mostra, mas ele vai direto ao caixa. Depois sai, mas repare que os quatro funcionários vão atrás dele. O ladrão teve que correr. A sequência de crimes desse suspeito começa às 8h da noite, quando ele e o comparsa roubam uma moto de um homem de 42 anos. Dali, eles partem para outros roubos, em uma pizzaria e três farmácias. O ladrão só para quando é baleado e precisa procurar a unidade de pronto atendimento de Aparecida de Goiânia. Havia roubado uma motocicleta pelo Jardim Nova Era. E após o roubo dessa motocicleta no Jardim Nova Era, nós recebemos também uma... Fomos notificados que uma pizzaria também foi roubada. E na sequência, outras três farmácias também, no setor Veiga Jardim, foram roubadas. Aí nós começamos um compartilhamento de informações. Aí onde nós conseguimos, por imagens, a gente conseguiu coletar com várias pessoas, conversando com o nosso pessoal da nossa inteligência e conseguimos localizar um rapaz que deu entrada na UPA Brasicom. Uma equipe nossa foi até o local, chegando lá, bateram as vestes, tatuagem, todas as características que nós tínhamos das imagens anteriores, bateram com esse rapaz lá. No hospital, a polícia foi acionada, como acontece sempre nesse tipo de situação. E até tentou saber a verdade sobre como ele foi baleado. Você tomou esse tiro lá na Vila Brasília? Fala alto aí, que senão... Na Vila Brasília? Onde? Não é farmácia, não é o seu lugar certo lá, não. Não é farmácia lá que você não sabe o lugar certo. Mas no setor você sabe que é na Vila Brasília. Então, beleza. Os policiais acreditam que o comparsa, que não aparece nas imagens gravadas, estava em outro veículo e deu cobertura em todos os crimes. Inclusive para que ele fugisse dos funcionários da farmácia quando foi perseguido. Na última farmácia, os funcionários perseguiram ele, ele deixou a moto que ele estava utilizando nos crimes e provavelmente esse segundo comparsa aí deu uma carona para ele e eles foram até a Vila Brasília. Aí ele afirma que na Vila Brasília foi baleado. Por ter apenas 17 anos, o suspeito não fica preso, depois do atendimento médico. A mãe do menor acompanha o filho desde a chegada da polícia ao hospital. Tem essa questão de ter outros registros criminais? Sim, ele já participou de outros roubos anteriormente. O que fica a situação dessa criatura? Ele vai ser iniciado agora por ato infracional análogo ao crime de roubo. A justiça deve definir sobre o futuro dele, que pode ser internado ou responder o caso em liberdade. Vai ser liberado, provavelmente? Provavelmente vai ser liberado.